Parma... Oh! Quem é você? Quem é você? Bom, não está mais entre nós. Oi, oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e seja muito bem-vindo a mais um episódio de Elden Ring aqui no canal. Kaelid! Pessoal, no vídeo passado nós viemos aqui na entrada de Celia, demos uma boa volta ali embaixo na cidade e contornamos. E agora vamos entrar por aqui. Ai, que susto! Caramba! Meu Deus do céu, já começamos o vídeo de hoje com um belo de um susto. Oh! Ok, eu preciso de cura. Cadê o outro? Cadê o... Ah! Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aqui você não me pega. Ó, pegamos Runa Dourada. Caramba, que susto! Oi? Vai pra trás, vai pra trás. Bom, do lado de cá não temos nada. De cá temos um item. Temos seta de chave negra, ó. Ali embaixo já tô vendo que tem uma maneira de descer. De cá mais nada e aqui também não. E parece que quem tava tentando me matar veio aqui. Então, vamos seguir adiante. Temos o que parece um soldado ferido. Ele parece ser inimigo. Ai, é o cão de caça. É um cão de caça. Ai, socorro. É um cão de caça. Ai, 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 ai. É você? É você. É você que tá voltando dos meus pesadelos. Ah, foi rápido. Ok. Eu achei que ia ser mais difícil. Gente, se liga naquilo. Parece. Na verdade, não parece. Deve ser um cadáver gigantesco. Torre de vigia do pântano. Ok. Eu consigo abrir. Consigo. O que temos aqui? Escuridão Eterna. Feitiço proibido de Sely, a cidade da feitiçaria. Cria um espaço de escuridão que atrai feitiços e encantamentos. Este feitiço pode ser lançado em movimento. Originalmente, um feitiço perdido da cidade eterna. O desespero causado por sua ruína se manifestou. Bom, e não temos mais nada por aqui. Podemos voltar. Bom, agora seguindo aqui pelo lado de... Do pântano de Eonha. Só que por cima. Eu tô vendo aqui no final ficou uma estátua. Eu não tinha percebido ela antes. Gui e guardião para aqueles retornando às raízes. Ok. Então pra lá temos alguma catacumba. Eita, tem mais morto-vivo aparecendo por aqui. Vai ficar no chão. Ó, você é um pouco mais difícil que o normal. Mas deu certo. Era só você, meu amigo? Parece que sim. E aqui no final temos um Lirio de Miquela. Bom, olhando não parece que tem um jeito de descer fácil por aqui. Teremos que contornar. E aqui temos um amiguinho. Corre, amiguinho. Ah, é. Eu tenho que atacar ele de frente. Cadê o seu biquinho? Aqui, seu biquinho. Não, para de me atacar. Para de me atacar. Fica quieto. Fica quieto. Ó, vamos aqui um crítico. Eu preciso recuar e já tomar um fotinho. Agora sim, ó. Brown. Isso aí, ó. Mais um crítico. Ai, olha só. Foi sim. Bom, aqui no final temos mais Lirio de Miquela. Mas aqui no pântano do propriamente dito não parece ter nada. Pântano não, né? Laguinho. Então podemos seguir nessa direção. Ok, mais amigos. Mais amigos. Tuts, tuts. Mais amigos. Ok, agora foi. Ok, são muitos amigos. Pão melão tá bom aqui pra isso não agora. Vamos tomar um frasquinho. Aqui, ó. Ok, muitos amigos. Vamos tomar cuidado pra eu não cair do mapa, né? Ó, um foi pro chão e não volta. Aqui, ó. Foi pro chão. Não volta. Eu tô tentando acertar o que tá no chão. Tá difícil. Agora sim. Agora você. Beleza. Ui. Vai. Vai. Aê. Para aí. Esse foi. Aqui. E agora aqui. Deu certo. Ó, estamos já com muitas fundas. Eu acho que eu já consigo subir de nível. Nossa, tá surgindo mais gente do chão. Vem cá. Brown. Isso aí, ó. Vai ficar no chão. Ó, tem mais outro vindo. Já foi esse. E pegamos fragmento de osso humano. Uh, vejo ali um ventinho. Já vamos colocá-lo no mapa. Mais cemitério. E tenho certeza que vai vir gente do chão farmado. Ô, ô, ô. Quem é você? Quem é você? Bom, não está mais entre nós. Mas era um personagem diferente. Ele não queria falar comigo, então. Depois podemos voltar aqui e ver se ele reaparece. Tem aqui sangue de fera para promelão. Achei que fosse ser um item mais importante, mas tudo bem. Mais gente, saindo do chão. Uh, você tem runas. E aqui tem um item para mim. Fragmento de osso humano. E esse aqui foi-se. Aqui no cantinho cogumelo tóxico e mais uma folha de artéria. No final desse mapa não tem como eu descer. Mais morto vivo. Meu Deus, eles não param. Mais. Ó, espada curva de bandida. Bandido. Espada curva com uma lâmina leve em formato de lua crescente. Usada pelos bandidos que se espalharam logo após a ruptura. Agora a maior parte da lâmina está coberta de verrugem. Mas em mãos com destreza suficiente, essa arma ainda pode ser útil. E ela tem aqui o corte giratório. O poder de ataque dela é até que bom, 118. E o bônus de atributo melhor, tanto força quanto destreza, é D. Bom, seguindo por essa direção não tem muito mais. O que a gente vê, então podemos subir. Wihuuu. Fenda da Dragoa Greyhall. Ok, voltamos a essa parte do mapa. Dois dragões. Um, 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 um. Pomellon está com muitas runas para fazer isso agora. Ah, ah. Pula, cavalinho. Pula, sobreviva. Meu Jesus amado, vamos embora daqui. Eu quero gastar minhas runas. Dragão não está atrás de mim? Acho que não, hein? Caramba, são dois. Então, pessoal, voltei aqui na graça. Uma coisa que eu tinha esquecido no vídeo passado é que nós podemos já aumentar aqui a quantidade. Podemos usar uma lágrima sagrada. E eu acho que ainda não vai dar para usar as quatro sementes. Não, ainda não temos quatro sementes. Temos três. Precisamos de mais uma aqui para poder conseguir aumentar a quantidade de frascos. Mas já podemos subir de nível. Pomellon vai aumentar mais um aqui em força? Eu quero. Quero aumentar mais um em força. Quero tentar fazer uma build agora mais focada em força. Nem que eu precise mudar a arma. Outra coisa, pessoal, vocês me alertaram aqui que lá na parte de Liurnia temos esse pináculo do prosélito. E nós conseguimos a reverência do prosélito. Então, pode ser essa a chave. Pináculo do prosélito? Na verdade, eu acho que era erudição o nome. Vamos tentar, né? Será que é isso? Pelo que eu acabei de dar uma pesquisada, parece que é sim esse gesto, só que eu tenho que fazer aqui na frente da estátua. Vamos tentar novamente. Vai lá, amigo. Abre pra mim. Não? Parece que eu tenho que usar uma coroa de carolos. Ó, temos aqui a coroa pedrilhante de carolos. Vamos tentar novamente. Estamos na frente da estátua, erudição com coroa de carolos. Vai lá, pomelão. Erudição, agora sim o selo da torre abriu. Por que eu tenho que usar esse capacete? Eu não entendia. Bom, mas agora sim conseguimos passar para cá e vamos ver o que tem. Ah, caramba. O que é isso? Inimigo? Bolinha do mal. Ok. Ok. Temos uma varandinha. Podemos continuar subindo. Uh, e aqui temos como subir? Subir. Vamos subir. Ok, pomelão está muito alto. Vamos continuar subindo. Bom, agora não tem nenhum inimigo me esperando. Vamos ver o que é isso. Canhão de Raima. Uma das feitiçarias pedrilhantes da Academia de Raya Lucaria lança um projétil mágico explosivo que voa em um arco. Carregar aumenta a potência. Retirada do conspecto de Aima, o juiz da Academia. Essa feitiçaria emprega o poder como uma forma de acabar com conflitos. E essa outra também é da Academia. Cria um grande martelo mágico e usa em um golpe descendente. Permite um ataque posterior. Retirada do conspecto de Aima, o juiz da Academia. Mais uma vez, mesmo texto. É um martelo gigante. Muito bem, uma pendência a menos aqui em Lyurne dos Lagos. Agora voltei na mesa redonda e vamos dar uma modificada nas armas. Uma coisa que vocês me alertaram é que parece que se eu colocar a cinza de guerra de sangue, essa daqui, olha, pode ser que ela fique muito forte contra aquele dragão. Eu não lembro como que pronuncia o nome dele. Eike alguma coisa. Então assim, vai diminuir aqui um pouco o ataque e vamos perder o garra de leão. Mas pode ser que ajude por conta da hemorragia. E como eu já tenho a cinza de guerra do garra de leão, eu posso fazer isso. Vamos remover então da grande espada do Lorde de sangue e vamos colocar aqui na Claymore. Vamos colocar ela com a habilidade aqui de sangue, porque as outras não tem o acúmulo de hemorragia. Infelizmente eu ainda não consigo melhorar ela. Uma espada que parece ser muito legal, que eu queria muito usar, é essa daqui. Só que o bônus necessário é de força 40 para poder usar ela. Mas é uma espada que eu quero. E essa aqui nós já conseguimos usar, que é a espada grande. O atributo necessário é força 31 e nós conseguimos. E o bônus de atributo para força é alto. Eu acho que eu vou melhorar ela e testar. Ela vai usar aqui, qual que é o nome? Pedras de forja normais, não especiais. Então vamos usar aqui, uma, duas, três, quatro. Conseguimos chegar até quatro. Mas é porque está faltando, acredito que, runas. Agora sim, consigo aumentar para o cinco, para o seis. E é isso, paramos no mesmo estágio aqui da outra. Então essa espada grande agora está mais seis. O poder de ataque dela está 221. Enquanto da outra é 223. Então é bem parecido. Essa daqui, vamos ver qual que é o poderzinho dela. Ah, eu não consigo fazer isso aqui. Temos que sair da mesa redonda. Então vamos dar uma olhada, ó. Segurando com as duas mãos. Ok, ele faz aquele pisão. Habilidade esmagamento, corte para cima. Prepara a arma e muda para uma postura baixa que impede o recuo da maioria dos ataques. Proceia com o ataque forte para realizar um golpe ascendente. Tá. Então sim, e o ataque forte. Hum, interessante. Antes de trocar a cinza de guerra, porque eu quero testar algumas outras, eu vou primeiro testar essa. Mas agora eu quero a Claymore de sangue para ir atrás do dragão. Eu estava procurando pelo dragão, mas eu vim parar em outro lugar. Ruínas do ponto de paragem de Kaelid. Eu acabei chegando aqui sem querer. Então vamos aproveitar, não é? Oh, oh. Oh, oh. Oh. Vamos aqui, ó. Oh, podredão escarlate. Eu estou com podredão. Ai, meu Deus. Eu vou morrer, eu vou morrer. Morri. Oh, muitos inimigos. Bom, vamos primeiro aos poucos, assim, ó. Prão. Ok, só isso aqui já é o suficiente contra eles. Tá meio longe, tá meio longe. Mas pegamos aqui florzinhas. E aqui eu posso chamar minha amiga Lutel, por que não? Vamos sentar um pouco mais de furtividade para não perder runas. Mas tem pouquíssimas ali. Muito bem, aqui já foi. Ó, aqui, ó, em você. Mais uma. Beleza. Vai pra trás, pão melão. Bom, peguei um monte de gente nessa brincadeira. Ai, eu morri. Eu não prestei atenção. Licença. Ó, sangue em você. Eu pego as minhas runas. E vamos aqui, ó, nos próximos. Você tem runas. Aqui, ó. Eee. Ó, aqui, ó. Mais uma. Vamos recuperar aqui um pouco da vida. Beleza, ó. Sangue em você. Sangue em você também. Beleza. Vamos recuar agora um pouco. Hã, hã, hã. Na hora de espíritos raivosos. Ó, estão atrás da lutel. Aqui, ó. Beleza. Esse aqui já foi. Já cura de novo. Bora jogar veneno em mim. Ó, o prão em você. Beleza. Agora, acho que foram todos. Conseguimos aqui borboleta ancestral. E do lado de cá, a cabeça de libélula gigante. Uh, estou vendo que é aquela... Eu vou chamar isso de trequinho. Está guardando aquela entrada. Vamos lá, né? Foi sim. Eu preciso parar de ficar gastando à toa esse poder. Vamos lá, lutel. Vamos ver o que tem aqui. Ó, eu vou aproveitar que não estamos contra o dragão. E vou testar minha arma nova. A espada é grande. Segura com as duas mãos, pomelão. E liga a lanterna. Estamos pesados? Hum, eu estou pesada dessa maneira. Eu vou trocar, então, o elmo e as manópolas. Ainda estou pesado? Ainda pesado. Vou ter que colocar a armadura aqui do monge de fogo. Ainda estou pesado? Bom, troquei aqui as grevas para de cavaleira errante e já ajudou. Voltamos para a carga média. Caramba, essa espada é pesada. Ok, o que temos por aqui? Ah, é até difícil de ver como funciona essa espada. Vamos tentar mais um pouco. Pram! É do pé, eu quero ir no chão. Isso. Eu não posso estar muito perto, pelo que eu entendi. Não, não. Agora sim. Hum, estou envenenada. Vamos curar. Daqui a pouco eu me curo do veneno. Ah, é você que está jogando veneninho, né? Aqui, ó. Aqui em você. Beleza, tem mais? Tem mais um aqui, ó. Pram! Beleza. Será que tem mais algum? Acho que não. Já vamos curar. E aqui um bolos neutralizante. Temos aqui uma bela de uma porta. E um belo de um baú com... Lâmina da Estrela Cadente. Katana forjada de minério meteórico para dar um fim à forma de vida nascidas de estrelas cadentes causa dano mágico. A lâmina é pesada e conhecida por cortes de tanta ferocidade que, pelo que dizem, seu impacto lembra o choque da queda de um meteoro. Habilidade Gravitas. Habilidade Gravitas. Habilidade originada dos lords de alabastro. Acho que é assim que fala. Que tinham pele de pedra. Enfia a arma no chão para criar um poço de gravidade. Além de causar dano, este ataque puxa os inimigos. Interessante isso daqui. Por quê? Ó, ele causa acúmulo de morragia também. Muito bom. E o poder de ataque é 112 físico e 72 mágico. Parece ser uma ótima arma. Uma ótima katana. Mas eu estava falando interessante. Porque nós vimos aqui um bilhete. Que falava sobre a questão da gravidade. O poder gravitacional pode puxar inimigos voadores para baixo. Talvez seja alguma coisa que eu vá precisar dessa arma. Ela precisa de inteligência 18 para usar. E pão melão, infelizmente, tem só 9. Por isso que não vai ser uma arma tão boa para pão melão. Mas ela é interessante. Bom, troquei a minha armadura para a do mausoléu. Tirei aqui a do monge do fogo e continuo em carga média. Você primeiro. Nada de me envenenar. Ok, a arma é bem lenta. Mas ela é forte. Bom, conseguimos aqui ossos finos de animal. Oi. Olha só. Meu cavalo foi muito bom. Mais uma. Mais uma. Uou. Ok. Agora foi. Já vamos curar. E tem um item aqui para mim. Flor venenosa. E de cá foi flor de folha caída desbotada. Cebo de podridão. Nossa, temos muitos amigos aqui. Ok. Eu quero testar isso aqui, ó. Uh, legal. Ok, eu preciso de cura. Vai lá, Lutel. Me help aqui. Ó, ó, ó. Hum, interessante. Quebrou aqui a postura dele. Ele ficou atordoado. Acho que... Ah, eu morri. Ai, eu preciso ficar atenta com eles. Mas o que eu estava falando é que eu acho que o principal foco dessa arma é deixar o inimigo atordoado. Ó, ó, ó. Pegou os dois e ficaram atordoados. Gostei. Bom, peguei aqui minhas runas de volta. Agora sim, voltei no local certo. Vamos enfrentar o dragão. Só que para isso, vamos usar a Claymore de sangue. Segura com as duas mãos primeiramente. Vamos produzir alguns cebos de sangue. Vamos remodificar aqui nosso equipamento. Eu acredito que como a Claymore é mais leve, eu posso voltar aqui alguns itens. Consigo colocar todos aqui do Cavaleiro Banido. Então vamos lá. Vamos começar chamando aqui a Lutel. Ai, eu não consigo usar o cebinho de sangue assim? Ah, infelizmente eu não consigo. Ah, não, galera. Eu não consigo usar cebo de sangue porque minha arma já tem a parte de sangue. Vou tentar aqui um mágico. Não, também não posso usar? É, nenhum deles eu vou poder usar. O que é uma pena. Mas ó, vamos já começar bem. Vamos começar assim. E vamos lá, Lutel. Eu vou começar deixando a Lutel lidar com ele. Vai lá, amigo. Começa. Isso aí, Lutel. Vai atrás dele. Ele está apontando para mim. Eu achei que eu ia conseguir desviar dessa dele, mas não desviou. Ai, essa doeu. Já vou morrer? Não é possível que eu já vou morrer. Vamos para trás. Para trás do dragão. Para trás do dragão. Ainda está aqui. Agora só. Aqui, ó. Vamos lá. Mais uma vez. Está muito longe. Ah, mas pegou. Ok. Ok. Podridão. Vamos pegar aqui uma distância agora. Beleza. Já cura. E vamos para trás do dragão. Ele já voou. Me pegou. Mas a gente aproveita. A gente aproveita. Desce aqui. Oh, cheitinho. Não deu bom. Não deu bom. Não deu bom. Vamos lá. Novamente cura. E vamos. Me pegou. Aqui, ó. Agora. Pegou mais um pouco do de sangue. Mais um pouco. Aqui, ó. Ah, ok. Ah, esqueci da podridão. Estava tão focada. Eu já vou começar também tomando aqui um elixir magnífico. Pode ser que me ajude. Vamos lá. Me deixa pegar aqui. Me deixa pegar as minhas runas. Beleza. Foi sim. Já começamos assim, ó. Não. Eu já comecei tomando o quê? Ataque. Agora sim. Vai. Vai para lá. Bom. Consegui pelo menos acertar. Já posso tomar uma distância. Pega o cavalo. E vaza daqui. Não deu certo. Não deu tempo. Pega o cavalo. Isso. Vamos gastar uma. Não tem problema. Não tem problema. Vamos lá. Já cura mais um pouco. Ataca. Isso. Aqui não me pega. Não me pega. Estou longe. Vamos aqui, ó. Ah, ele voou já. Isso. Aqui. Agora ataca. Ataca mais uma. Ah, ah. Preciso ficar longe dele quando ele faz isso. E agora vamos curar. Ah, 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 ah. Vamos lá, vamos lá. Vai voar novamente. Então eu vazo daqui. Aê. Para onde que ele foi? Ah, você está meio voando, meio abaixado? Ele está ali em cima. Ô, amigo. Está meio difícil te atacar daqui. É, você podia descer ali, por favor? Assim fica meio difícil. Bom, vou parar de correr, né? Vamos esperar. Ele vai atacar. Mas você podia descer daí. Deixa eu ver se eu consigo tacar um potinho nele. Acho que está meio longe. Está meio longe ainda. Ele está preso. Bom, dá para eu tentar atacar sim. Nossa, ainda assim ele consegue me atacar. Ok, podridão, podridão. Cura. Agora ele desceu. Agora sim. Vamos lá, amigo. Ok, vai atacar. Ele continua presinho, amigo. Aí fica difícil. Podridão, podridão. Cuidado aí, Lutel. Nossa. Cura, 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 cura. Cabalo. E... Ó. Fogo em você. Fogo na sua cara. Na sua cara. Nossa, ainda me pegou. Ai, morri. Eu achei que não ia me pegar. Chama, Lutel. Aplica o negocinho. Carvalo. E run, bitch. Ó, podridão. Isso. Faz aqui, ó. Aqui, ó. Vamos mais uma. Podridão, podridão. Vamos lá. Não, rabada, não. Agora ele vai gritar. Ah, deu certo. Deu certo. Aqui. Preciso acertar ele algumas vezes a mais. Nossa. Ui. Não, não me pegou. Não me pegou. Vamos esperar um pouquinho. Ó, será que eu consigo dessa distância? Aqui, parece que eu consigo. Parece que deu certo. Não sei. Nossa, amigo. Não, não. Não, não, não. Podridão, podridão, podridão. Rabo, rabo, rabo. Ai, 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 vamos lá. Tá difícil isso aqui. Não vou, não vou mentir pra vocês. Não está sendo fácil para pão melão. Para de querer fazer esse pizão. Podridão chata. Se eu conseguisse acertar ele. Ó, essa foi bonita. Ah, podridão, podridão. Queria ter algumas coisas para distância contra ele. Ah, a Lutel já morreu. Nossa, e eu estou tomando dano aqui. Caramba. Ok, agora só eu e dragão. Oh, nada legal. Ok, podridão, podridão. Eu preciso de cura de podridão. É, licença, senhor dragão. Um minutinho. Isso, pronto. É, aqui, ó. Vamos para trás. Aqui, ó. Ai, ele já bateu o pé. Então, para trás, para trás, para trás, para trás. Já cura. E... Está difícil. Está fácil, não. Ah, meu Deus, não. Me pegou. É, pessoal, não vai ser dessa vez também, não. Ainda está muito difícil para pão melão. Não, 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 não. Ai, ai. Vamos lá. Aqui, ó. Eu não sei se está pegando ele. Ok. Vamos lá. Sai dessa podridão. Au. Vamos lá. Ok, ataca. Vamos para trás. Para trás do dragão. Para trás, ô dragão. Aqui, ó. Aqui. Uh, sangramento, sangramento. Deu sangramento nele. Vamos para o melão. Aqui, ó. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Agora ele vai bater o chicote. Vamos para trás. Ai, eu estou tomando dano. Bom, vou tomar um desse. Quem sabe ajuda. Ai, meu Deus. Mais um desse. Hum, não está ajudando muito, não. Bom, pelo menos eu consegui recuperar um pouco. Não, 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 não. Para trás, para trás, para trás. Bom, consegui fugir. Preciso ir para perto dele. Aqui, ó. Aqui, aqui. Ele vai pisar. Então vamos para trás. Será? Será que o pomelão conseguirá? Não sei. Vamos para trás. Eu quero não tomar dano agora. Olha, ele vai fazer o ataque para frente. Esse é o melhor ataque que ele pode fazer para mim. Já vai fazer o pezão. Vamos não tomar dano. Foco aqui é isso. Vamos lá. Vamos para perto dele. Mais aqui, mais aqui. Pé. Não, agora ele tentou me dar uma bocada. Vamos esperar ele atacar, porque ele não sabe o que ele faz. Aí ele vai atacar para frente. Ai, me pegou. Ah, droga. Hum, não tem mais frasquinhas. Oh, meu Deus. Falta pouco de novo. Não, 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 não. Ó, vamos lá. Hum. Droga. O que eu posso tentar? É o seguinte. Eu morri, mas acho que ele morreu. Não, ele não morreu. Eu que morri. Dá licença, dragão. Eu só quero as minhas runas. E aí eu vazo daqui. Pomelão em retirada, pomelão em retirada. Então vamos esperar mais um pouco por essa revanche. Não foi a vez de pomelão hoje. Acredito que agora seja um bom momento para irmos para o pântano de Ionia. Principalmente porque temos uma quest aqui. Temos que encontrar uma agulha dourada. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Lembrando que se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e inscrever-se aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.